Música Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que Ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Cebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do Seu nome. Dai glória ao Seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és Tu nas Tuas obras. Pela grandeza do Teu poder se submeterão a Ti os Teus inimigos. Todos os moradores da terra Te adorarão e Te cantarão. Cantarão o Teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos Seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo Seu poder. Os Seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Senhor e fazei ouvir a voz do Seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois Tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede. Aflingiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em Tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios. E falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouve todos que temeis a Deus. E eu contarei o que Ele tem feito a minha alma. A Ele clamei com a minha boca. E Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que Ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo. Antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do Seu nome. Dai glória ao Seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és Tu nas Tuas obras. Pela grandeza do Teu poder, se submeterão a Ti os Teus inimigos. Todos os moradores da terra Te adorarão e Te cantarão. Cantarão o Teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo Seu poder. Os Seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Senhor. E fazei ouvir a voz do Seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma. E não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois Tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede. Afringiste, aflingiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em Tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios. E falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei, holocaustos gordurosos, com incenso de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouve todos que temeis a Deus. E eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca. E Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Nem desviou de mim a sua misericórdia. Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem. E livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma. Como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo. Antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra. E reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles. Pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo. E caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. E a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Senhor. E fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma. E não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede. Aflingiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios. E falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros. E eu contarei o que ele tem feito a minha alma. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Nem desviou de mim a sua misericórdia. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem. E livra-me, para que ele não arrebate a minha alma. Como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, Se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo. Antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra. E reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se irá todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Um giz a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do Seu nome. Dai glória ao Seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és Tu nas Tuas obras. Pela grandeza do Teu poder se submeterão a Ti os Teus inimigos. Todos os moradores da terra Te adorarão e Te cantarão. Cantarão o Teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos Seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo Seu poder. Os Seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Senhor. E fazei ouvir a voz do Seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma. E não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois Tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede. Aflingiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em Tua casa com holocaustos. Vinde e ouve todos que temeis a Deus. E eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca. E Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a Sua misericórdia. Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que Ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Cebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do Seu nome. Dai glória ao Seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és Tu nas Tuas obras. Pela grandeza do Teu poder se submeterão a Ti os Teus inimigos. Todos os moradores da terra Te adorarão e Te cantarão. Cantarão o Teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos Seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo Seu poder. Os Seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei povos ao nosso Senhor e fazei ouvir a voz do Seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois Tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede. Aflingiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em Tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios. E falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouve todos que temeis a Deus. E eu contarei o que Ele tem feito a minha alma. A Ele clamei com a minha boca. E Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, O Senhor não me ouvirá. Na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém.